E o presidente do Tribunal de Justiça se reúne com os servidores da comarca de Cáceres. Na conversa, vários assuntos foram abordados, entre os quais os avanços do Judiciário e os anseios da categoria. Veja como foi na reportagem de Sandra Rocha. O presidente do TJ, Paulo da Cunha, foi recebido com muita alegria pelos servidores da comarca, que aproveitaram para tirar dúvidas sobre diversos assuntos. Para mim é uma satisfação grande de sair lá da sede e vir à comarca, onde tudo acontece também. Sempre gostei dessa aproximação e sinto-me feliz por isso. Durante a conversa, o presidente falou sobre os investimentos que estão sendo realizados nas comarcas e destacou que também está dando uma atenção especial para garantir melhorias salariais aos servidores. Nós temos as nossas limitações, mas no que for possível nós vamos atender sim as premedicações. Já estamos pagando o passivo também, continuamos pagando o passivo e na medida do possível estamos efetuando sim os pagamentos, vamos na medida também do possível melhorando as verbas de alimentação, auxílio saúde, creche. Nós estamos trabalhando também em prol dos servidores. Eu só tenho a agradecer por ele ter vindo e estar aqui disposto a nos esclarecer coisas que a gente fica ouvindo às vezes só por outros, mas ouvindo o presidente que algo está sendo feito para melhorar os nossos vencimentos e para melhorar em si o trabalho judiciário, isso é muito bom. Paulo da Cunha lembrou ainda que o Poder Judiciário realizará um concurso público para servidores, o que irá melhorar o quadro no Estado para atender a grande demanda. Está de parabéns o presidente por essa forma de administrar, por esse modelo de contato, pela sua serenidade com as palavras. Ele fala com a gente de igual para igual, essa humanidade, esse gesto dele foi muito importante para nós.